A falta, a falta de luz Não tira do samba o seu estrelado Mantenha o compasso no brilho do braço Vivendo e mantendo a sua cadência O samba confunde e ele reluz a verdade de fato É pulso de aço, merece um bom trago O samba vai sendo a voz da resistência O samba é cultura, ele é curador Tem a estrutura de um grande amor É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba e laça soma das raças Brasil O samba e laça soma das raças Brasil O samba é um bando, é quimbanda, é pagode, é também cantor Lambada, machixe, vaião, frego e afoxé É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba e laça soma das raças Brasil Diz de novo, diz de novo O samba e laça soma das raças Brasil A falta, a falta de luz Não tira do samba o seu estrela Mantém o compasso no brilho do braço Vivendo e mantendo a sua cadência O samba conduz e ele reluz a verdade de fato É pulso de aço, merece um bom trago O samba vai sendo a voz da resistência O samba é cultura, ele é curador Tem a estrutura de um grande amor É a porção mais pura de uma mistura que surgiu O samba e laça soma das raças Brasil Brasil O samba e laça soma das raças Brasil O samba é um bão, tem que poder para o tempo não é Também canto omblé Campada, machixe, vaião, frego e afoxé É coisa divina e coisa igual ninguém viu O samba e laça soma das raças Brasil Brasil O samba e laça soma das raças Brasil Legenda Adriana Zanotto